Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, meu amor Acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se dá Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma adição melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, se joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Mas antes disso prova Um beijo meu E aí E aí E aí E aí E aí